Incentivar empresários a adotarem ações de produção que não agridam o meio ambiente, como compras públicas sustentáveis e reciclagem de resíduos sólidos. É o que prevê o Plano Nacional de Produção e Consumos Sustentáveis, construído junto com a sociedade e lançado em novembro do ano passado pelo Ministério do Meio Ambiente. Além dos tradicionais chocolate e creme, esta sorveteria em Brasília tem no cardápio sabores como bacuri, cagaita, mangaba, entre outros. Tudo feito à base de frutas nativas do cerrado. E para produzir todas essas delícias, a empresária dona do local não deixa de se preocupar com o meio ambiente. O modo como as frutas são coletadas da natureza não agride as espécies nativas. Hoje existem algumas associações de coletadores, de agroextrativistas, que trabalham com o cerrado em pé. Eles têm uma consciência de que o cerrado em pé, que é dizer a planta, sem virar carvão, ela gera renda e também grandes benefícios para a natureza. Para incentivar atitudes como a da empresária, em 2011 o Ministério do Meio Ambiente lançou o Plano Nacional de Produção e Consumo Sustentável, que prevê ações, por exemplo, de educação ambiental e incentivo à reciclagem. O Plano de Produção e Consumo Sustentável, ele deu um enfoque maior ao consumo consciente. Ou seja, aquele consumo que não olha só para o produto no momento da compra, o preço do produto no momento da compra, mas tenta pensar também em todo o ciclo de vida desse produto. E pensa inclusive até no descarte desse produto. O governo oferece um incentivo aos empresários que querem desenvolver ações sustentáveis. Eles podem obter, junto ao BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, empréstimos a juros abaixo de 3% ao ano. Tem várias linhas de financiamento. Tem linhas para transporte sustentável, para agricultura familiar sustentável, para energias alternativas, aérea óbica, a energia das marés, etc. Para pesquisa e inovação, para aterros sustentáveis, etc. Então tem várias linhas de financiamento. Obrigado. Obrigado.